O Presidente da República foi confiança do primeiro-ministro que soluciona o problema de fronteira terrestre. O problema de fronteira terrestre foi polêmica, o Presidente da República, e a parte da confiança do primeiro-ministro, que é a relação a Guzmão, a necessidade do negociador, onde a equipa soluciona o problema de fronteira terrestre. Se afastarmos sobre o político de Sira, o bancário de oposição de Sira e o Parlamento Nacional, a BLE critica o problema de fronteira terrestre, mas precisa apoiá-lo no problema de fronteira da BLE e a resolução da lei. A OTANEM, Política Governo União, Primeiro-Ministro União, 100% confiança do primeiro-ministro, Nia, negociador-chefe, quando Nação Ida, Ra, Ida, no meio, é uma Ida, negociador-chefe. Lí, eu, é uma Ida, Rô, está tudo, que é uma Ida, 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 confia 100% em Nia. O Sira e Ida, na ONCE, o SICOTO, o político União, começa a colher a Mangame, e a Tribunal, e a Parlamento, do NBNB. Ra, não quer ir raio da Ida e Mundo, quando o negociador-chefe de bala de negociação, oposição começa a criticar, não é? O Toto Tama, a Tama, Canudo Torrari, é, processo, não é? E, portanto, Ra, continua, apoio 100%, para o negociador-chefe, Rony Equipa, a solução para de marcação definitiva, e a fronteira terrestre itania. Para depois, Bele, muda-ba, haxoi-ba, negociação para a fronteira marítima. E a outra, SEMAC LARATENE, LARATENE, MAI VE, SEMAC, KAKUTUKITUAN, EXPERIENCIA ITUAN, O SENTI DO ESTADO, O SENTI DO RESPONSALIDADE, NEGOCIAÇÃO. E, TENIA SORTE QUE, TAMBA, MAOMBOLCHANANA, INDONESIA, RACIMOS, ACELERA PROCESSO, NE, AUSTRÁLIA, ACELERA PROCESSO. AUSTRÁLIA, POR IA, TINAM, LIMANULO, NALARAM, O LIDER CELUK, O LIDER CELUK, SE AUSTRÁLIA, CERA, AUSTRÁLIA, LIMANULO, ATO A CELA. IA LORON, RORO, SINEM, FULANZANERO, TINANÉ, TINOR-LESTO-INDONÉSIA, ATO ASSINA ACORDO, TRATADO FRONTEIRA TERRESTRE, IA PALÁCIO PRESIDENCIAL, BOGOR, ZACARTA, INDONÉSIA, MAI BECANCELA, TIA, TAMBA, SIDA, IA CONSENSO, ENTRE, RERUA. AUSTRÁLIA, IA SEMANA, COTU, SEFIGOVERN, RALAO, ONA, DIALGO, ROU, COMUNIDADE, SIRA, IA NAKTUKA, ODIRONA, DE REITA, SIDA, NÃO, ENCOUNTABA, PROBLEMA REFERE. IA DISCUSSÃO, NÉ, XANA, NACLARIFICA, RAZÃO, ADIA, SINACOR, O TRATADO FRONTEIRA TERRESTRE, ENTRE, TIMOR-LESTO-INDONÉSIA, IA ZACARTA, INDONÉSIA, TAMBA, IA ACORDO, NÉ, INDONÉSIA, LA AUTORIZA, A COMUNIDADE, NAKTUKA, A CESSO, FATUXINAI, NO LA AUTORIZA, A COMUNIDADE, RIPA MAIHU DI HALO ACTIVIDADI AGRÍCOLA, JANIKO VICENTI, DERETSEMENES, GEMEN.